A polícia tá ali, ó. A polícia tá ali na corrença, chegou a ambulância pra dar socorro pra morador... pra... a vítima. Passou mal. Passou mal, coitadinha. Mas graças a Deus tá tudo bem com ela, em relação... ela não tá pior e nem a moto, né? Pelo menos não levaram a moto e nem... ela provavelmente sofre de pressão, alguma coisa assim. E foi o susto da queda mesmo. Esse morador pegou o cara, ali de frente ao asa de papel. E... Enfim, né? O melhor é que ela tá bem. Só passou mal mesmo, acho que deve ser a pressão caiu. Ou subiu a pressão, não sei. Não dá pra ir lá, não. A polícia tá no local, a ambulância chegou agora. Melhor de tudo, que ela não sofreu nada, né? Não levou tiro, nada, porque a arma era de brinquedo, né?